– 35 ou não é? 35. – 34, 34. – 35? Trinta é 35. – 35. – Quero irmão meu povo! – KaSumbola. – KaSumbola mas pau porra mais gora. – A gente já chora aí nessa fomba. Nós vamosMsantes fatistas, CaSumbola, Leyland da NAH dos meios. – Me fara a sua, a minha TL CHF. – Mas essa fomba é questão de duvetão velho, você dá FL a �ud' E dá um boi, esse é o que tá no trigo aí, é o papai grande do filme Aê, vamos lá se meter Tem que ter certeza? Eu moro até o tempo, eu moro até o tempo, eu moro até o tempo, eu moro até o tempo Só testemunha, tá aqui, só testemunha Tá aqui, só testemunha Tá vendo, eu não quero assim Tô velho, e a Gatu? Tem certeza, mano? Tá E você testemunha? Já tá aqui, só testemunha Se leva a qualquer mano Não tem problema, você não me seria do que a gente tem que ser parado Já tá aí, não, vou ver, vou ver Já tá com certa testemunha, porque mano tá André, achei o treve Outra coisa Eu sou da banda, eu sou da Ghetto, eu sou da CITI, eu sou da PIPO. Eu sou do PIPO, vou te ver Assim, é o Boi, eu vou te ver Eu sou da banda, eu sou do ghetto, eu sou da CITI, eu sou do PIPO. Eu vou dando conta guttera, man Xê, ué, como é que é? Iiii, vamos aparecer aqui com uma bambos da puma, ué, e do então? Uma bambinha, maniga. Não sei o que é. Você está em presa ou não? Como é que está esse puma, custa quantos paus? 500 dólares. Quantos? 500 dólares. Xê, ué. 500 dólares? Original da puma, só tinha duas. Não, não, só se tem. 500 paus. Ah, papavivério, ué. É, mania. Caçamala! Sonora! O jogo vai mudar, mas moniga, não te irrite. É que se não haver mudanças, vão tal virar meio machista. É só um bambu, mas o que é? É o que é? O que é? O que é que não é devolver para o bambu? É só. É a vaga. 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 Deste pra sair Chega a tua casa E você está a vestir assim Meio despida Mas que tentação, baby Mulher tão linda Ela é bem boa Teu body, baby Me faz confusão Tu és bem crazy Nem tens opção Perto de ti, baby Fico sem chão Mas por favor, baby Não faz assim, não Ai, esse teu corpo Sexy Lady Baby, és um pecado Um pecado Ai, esse teu beijo Crazy Crazy Baby, és um pecado Baby, és um pecado Um pecado Ai, esse teu corpo Sexy Sexy Baby Baby, és um pecado Um pecado Ai, esse meu bem Muito forte Não, 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 não TURN DOWN FOR WHAT? F fluffy Já soubo Lá porra Ai, essa senhora Começa, amém, porra Eu vou morrer Meu favor É feliz Basta, amém? Só para que nos encontram no pé, comemos só Ei!